Os Sete Monstrinhos Eles chutam de um lado Com mais força de bola, não chutam Dão olé no outro E ficam na marcação dos principais lances da rodada E podem armar um contra-ataque perigoso No fim de semana a bola rolou na semifinal do Paulistão E hoje, 7h15 da noite, preparem-se Eles vêm prontos para o ataque Eu acho que ele deveria ter sido expulso, senão foi impedido Afinal, esse time não leva cartão vermelho para casa Cartãozinho Verde